hey eu sou o joãozinho trazendo mais um vídeo aqui para o canal e é o seguinte estou aqui com ele e guinho tá de cabelo branquinho agora né eu tô loiro né com o loiro meio laranja e tá cabelo branco um pouquinho melhor que não marie em sombra sarete e turebs que vão me ajudar no vídeo de hoje e é o seguinte já vou explicar o vídeo pra vocês entendeu tá faltando a máscara gente é o seguinte eu já falei para eles que a gente ia comprar o material escolar do iguinho e da maria hoje então hoje eu vou comprar o material escolar dos dois só que vai ser de uma forma diferente o meu gosto é muito melhor que eu dei então mesmo meu material vai ser o mais bonito vem cá ture e vem cá sabe agora cadê o meu material eu quero falar o meu material você e a sara você não participar desse quadro depois esse quadro é gente pode falar um negócio é diferente a maria ele escolhe o material do iguinho e o iguinho escolhe o material da maria e aí é com vocês o iguinho você pode ajudar a maria com algo legal já bolsa comigo e fiz com você beleza então vocês acham que vai dar certo você trata aí eu acho que não eu acho que eu acho que não vai não vai a maria vai ferrar com ele ó aí é com vocês eu vou dar assim primeira opção um caderno maria escolhe o caderno e guinho e guinho escolhe o caderno maria e ó outra coisa outra coisa a primeira rodada você vai ter que estar de olho fechado enquanto ela escolhe o caderno entendeu o material que vai ser o melhor que ele já teve na vida vamos fazer um teste assim sem eles saberem porque se a maria pegar um caderno ruim o iguinho automaticamente vai pegar um ruim deixar a maria pegar ela dá para o turi o turi guarda depois o iguinho pega para o turi o turi guarda depois o turi revela os dois amiguinhos vai pra lá pra longe só pra gente fazer um teste e ver se vai dar certo isso aqui maria escolhe o caderno do iguinho agora com você vocês acham que ela deve pegar pesado ou não óbvio ó da elsa mantém muito caderno aqui eu escolheria o da hot wheels e vocês não eu acho que ele é estranho calma 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 vamos ver outros calma calma ok tem uns legais em foi tal mas eu gostei desse eu gostei desse real não não calma dá pra ser o pior calma e eu vou pegar um assim ó tipo nossa coruja eu gostei já sei já sei se acha da poli por favor isso é da barb então vai calma calma coloca aqui ó coloca aqui ó escondido escondi aqui ó deixa aqui tá bom tá pode guardar esse guarda esse maria agora vai lá se esconder e vai chamar o iguinho é deixa aqui pode ir lá vai lá chama ninguém a maria gostou desse eu tenho muita coisa boa pra zoar vocês acham que o iguinho vai pegar pesado ou não mano vai ser bonitinho você acha eu acho que não acho que ele vai querer zoar vem iguinho ó ó como ele vem tá pronto pra escolher o caderno da maria henderson ela foi boa a gente não pode falar né escolhe um caderno pra ela tem vários cadernos bonitos tem vários caderno é o que mais tem aí é com vocês você vai pegar leve vai pegar pesado a maria sempre mais comigo não vai ser você acha que ela foi má dessa vez pode ser não mas é das outras alemã então você vai ser má ó ó vou dar uma dica então pegar bonitinho até caderno tá ó que fofo e a gente achando que ele ia zoar né ele nem vai menino fofo não sei se ela gosta de flor se você quer dar aqui pra mim então quase segunda parte não já foi chama ela agora a gente vai revelar os dois cadernos é que ela pega ela pega o outro vai 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 para trás com o esconde maria chama ela ele já escolheu o seu vamos revelar agora os dois vai vai lá vai lá olha tudo não não é só o caderno pra gente fazer um teste vai vai pode ninguém ninguém a gente não deu dica nenhuma a gente já te dá isso aqui a gente já te dá isso vamos lá você gostou desse de filho da barba ó tá bom tá bom agora essa aqui foi só a primeira rodada amarela tá com um caderno que ela nem gostou tanto vamos vamos pro resto agora e outra coisa quando for ter a vez do turi da sara vai ser igual em não vamos ver ó eu acho que coisas normais eu acho que vocês podem pegar natural não tem muito o que escolher tipo lápis de cor né tipo isso aqui ó você usa lápis de cor ou não 12 cores tá bom né tem mais que isso então pega o seu segura pega o seu maria esse daí é o que é que deixa eu ver ó esse lápis de cor metálica é legal então ele nem começou a ganhar as coisas começou a quebrar tudo né meu deus do céu mas tá bom caneta caneta azul é bom você não usa a caneta maria lápis ó esse aqui eu acho que esse aqui vale a pena porque tem quatro lápis de avião a borracha é uma borracha é a cor não tá legal mesmo que você acha que eu vou eu gostei de verdade eu uso a caneta e guinho você usa caneta usa olha que você não tá deixa eu ver o lápis da maria né e guinho já pega suas canetas aí não comentou escolhendo minha caneta ó você vai querer isso aqui maria não marca texto e guinho já veio tudo que você vai precisar marca texto ó isso aqui ó maria sempre usa as coisas maria esse aqui ó cor pastéis eu achei bonito ó então já pega que que é isso é um apontador mano de carrinho né a piseira outra coisa também também para ter um estúdio de estabilo porque que você não pega isso aqui ó eu queria pegar uma estabilo para poder usar mano aqui não tem estabilo mas não é estabilo mas aí não é estabilo meu galera eu sei que vocês amam quando a gente compra coisas da estabilo então a gente vai em outro lugar outro dia fazer o resto das compras coisas fechou então aqui ó só peguem algumas coisinhas quando a gente fazer a compra do material escolar de todo mundo da deb a gente vai no lugar maior e tal porque aqui não é específico de material escolar a gente resolveu fazer esse vídeo do nada bro ó tesoura cola já pega tudo tá você pegou outro apontador é o marca texto você vai marcar texto já mano acho que o guinho nem estuda porque ele nem sabe o tipo de coisa que ele tá pegando você vai para a escola guinho ainda porque ele só tá pegando as coisas nem tá vendo nada o que você acha esse aqui ó ó na marva é uma borrachazinha né olha que caneta bonita eu peguei mais bonita tipo de anotação pega deixa eu ver a bonito caraca que caderno lindo tá bonito também esquece a hora pegou em pode ver que ele nem pede ele nem estuda do rock caraca mas esse daí eu achei bonito hein mas é bem uma gêndona né mas a gente gostou desse caderno acredita você não gostou desse achei muito aleatório para esse capo de revista mas é um aleatório porque eu gostaria entendeu eu gostaria eu usaria tranquilamente calma mas a gente vai em outro lugar maneira que é só pegar algumas coisas se for ter mochila eu quero que um escolha a mochila do outro maria sua mala não mas é só essa vamos pegar um pouquinho só iguinho clube da anitinha iguinho que você acha da clube da anitinha você linda galera deram uma reclamada que a gente tava gravando então a gente vai fazer o seguinte a gente vai pagar tudo e depois a gente mostra tudinho pra vocês tá bom a gente vai fazer um vídeo organizando material escolar de todos e também comprando mais material escolar pra eles e pra todo mundo da deb em uma loja bem maior a gente não tá podendo tá gravando aqui que é uma loja dentro do shopping então a gente já volta mostrando tudo que vocês tá bom então é isso vai ter um vídeo organizando os materiais em